Boa tarde, deputadas. Boa tarde, deputados. Boa tarde, catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o nosso secretário, o deputado Ricardo Alba, que proceda à leitura das duas atas da sessão anterior. Por favor, deputado. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, catarinenses de todo o Estado de Santa Catarina. Ata da 46ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 1º de junho de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretarias, deputado Ricardo Alba, Rodrigo Minotto e Ismael dos Santos. Às 14 horas do dia 1º do mês de junho de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário ad hoc, proceder à leitura data da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Ato contínuo, o senhor presidente procedeu ao lançamento da plataforma digital do Sistema Eletrônico de Informações, SEI, que se torna o sistema para todos os processos administrativos, os quais compreendem as etapas de produção, edição, assinatura, tramitação, recebimento, autuação, conclusão e arquivamento de documentos e processos, bem como comunicou que, a partir do dia 2 de junho de 2021, todos os processos, obrigatoriamente, serão tramitados eletronicamente via SEI, e não mais fisicamente. Posto isto, o senhor presidente anunciou o próximo horário, breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados, Bruno Souza, Sargento Lima e Gessé Lopes. Grande expediente, nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados, Márcios Machado e Sargento Lima, bloco PSL-PL, Neudi Sareta, PT, Milton Obos, bloco PSD-PSC, Valdir Cobalquini, bloco MDB Novo, e doutor Vicente Caropreso, bloco PDT-PSDB-Republicanos. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário ao projeto de Lei nº 216, barra 2020, e as comissões de segurança pública e de trabalho, administração e serviço público apresentaram pareceres contrários ao projeto nº 404, barra 2019. Foram aprovados por maioria, em turno único, os projetos de lei 0036 e 267, barra 2020. Após ser discutido pela senhora deputada Marlene Fengler, foi aprovado por maioria, em turno único, o projeto de lei 226, barra 2020, bem como submetido à discussão e com a manifestação do senhor deputado Márcio Machado, o projeto de lei 227, barra 2019, foi aprovado com emenda modificativa, por maioria, em turno único, com votos contrários dos senhores deputados Bruno Souza e Gessé Lopes. Ex-ofício, após ser discutido pelos senhores deputados João Amin, Ricardo Alba, José Milton Schaeffer, Ivan Nats, Márcio Machado, Bruno Souza, Milton Obes, Felipe Estevam, Maurício Scudlack, doutor Vicente Caropreso, Fabiano Dalluz, Jair Mioto, Fernando Kreling, Kennedy Nunes e Sargento Lima, foi submetido à votação e rejeitado o veto em turno único pelo processo nominal, encaminhado pela mensagem 679, barra 2021, aposto ao projeto de lei 64, barra 2021, obtendo a seguinte votação, nenhum voto sim, 31 votos não e sem nenhuma abstenção, foram aprovados os pedidos de informação 413 a 419, barra 2021, as moções 389 a 395, barra 2021, e os requerimentos números 896, barra 2021. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 17 horas e 54 minutos, para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Segunda ata, ata da sétima sessão extraordinária da sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada dia 1º de junho de 2021, presidência, deputado Mauro de Nadal, secretaria, deputados Ricardo Alba e Rodrigo Minoto, às 17 horas e 54 minutos do dia 1º do mês de junho de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Após ser discutido pelos senhores deputados Volney Weber, Kennedy Nunes, Jair Mioto, e pela senhora deputada Luciane Carminati, foi submetido à votação e rejeitado o veto em turno único pelo processo nominal, encaminhado pela mensagem nº 680, barra 2021, aposto ao projeto de lei nº 65, barra 2021, obtendo a seguinte votação, nenhum voto sim, 33 votos não, e sem nenhuma abstenção. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 891 a 895, 897 a 916, barra 2021, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1160, 1161, 1163, a 1188, barra 2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos, nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quarta-feira, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei também a presenteata. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ricardo Alba, em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno, duas por aprovadas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição de expediente. E entraremos agora em breves comunicações. E o primeiro deputado escrito na tarde de hoje é o deputado doutor Vicente Carropreso. Por 10 minutos, deputado. Não estando, eu chamo o deputado Sargento Lima por 10 minutos. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado Lima. Muito boa tarde, presidente, secretário, deputado, deputadas que nos acompanham. Trago aqui, hoje, dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Joinville. Nos últimos anos, a Prefeitura Municipal de Joinville tem pago mais de 75% do total da folha dos funcionários do Hospital São José. Então, tem que ser bem explicadinho isso ali para quem nos acompanha, principalmente o cidadão de Joinville, saber que a Prefeitura Municipal de Joinville paga 75% da folha do Hospital São José. O governo federal, através do SUS, paga outros 22,5%, 22,5% pago pelo SUS. Sobrando ao Estado ali, algo que sempre varia entre 0,8% e 2,5%. Por que ele varia? Porque no passado foram aportados mais recursos, então, de 0,8% passou para 2,5%, que é pago ali pelo governo do Estado. Transformando isso em valores, no ano passado, o total da folha de pagamento do Hospital São José de Joinville chegou a 268 milhões de reais. 268 milhões. Esse é o valor do que é gasto com folha de pagamento no Hospital São José. Em números redondos, a Prefeitura desembolsou, considerando que o governo federal paga 75% e o governo do Estado cerca de 0,8% a 2,5%. a Prefeitura desembolsou sozinha 201 milhões de reais. Isso foi um custo para a Prefeitura Municipal de Joinville. O governo federal aportou outros 60 milhões e o governo do Estado pagou 7 milhões de reais. para completar a conta ali dos 268. 201, Prefeitura Municipal, 60, governo federal através do SUS e 7 milhões o governo do Estado aportou ali. A Prefeitura assumiu o pagamento integral da folha do Hospital São José no ano de 2009. Ela assumiu de forma integral. Passou a ser responsabilidade da Prefeitura Municipal de Joinville a folha de pagamento. Isso, ideia maravilhosa do então prefeito, na época, Carlito Meyers. Eu fico tentando entender o porquê que um prefeito traria para dentro do município uma conta. Uma explicação que a gente tem é a mais óbvia possível. Assim você consegue monopolizar aquele curral eleitoral ali que você consegue ali, porque, afinal de contas, são 1.700 funcionários que trabalham no Hospital São José. Então, uma forma de você ter sob sua batuta aquele capital eleitoral, talvez seria uma dessas. Todo mundo embaixo da sombra da Prefeitura de Joinville seriam todos funcionários da Prefeitura Municipal de Joinville. Como nada que é tão ruim, seguindo a lei de Gerson, nada que é tão ruim não possa piorar, na sequência teve duas administrações, do MD Bista ou do Dehler, que muito pouco e efetivamente nada fez para reverter essa situação. seguindo ali a nossa linha de pensamento. Nós sabemos que legalmente o Estado não pode assumir folha de pagamento do município, legalmente isso não pode ser feito. Mas o Estado pode arcar ali com convênios que possam equalizar o nosso pedido. Se ele pode fazer isso. Ou, quem sabe, levar parte da alta complexidade do Hospital São José para o Hospital Regional. Para você que está nos assistindo, catarinense, para você ter uma pequena ideia do que significa esse desembolso de 201 milhões de reais ano, significa quatro vezes os impostos municipais arrecadados pela cidade de Barra Velha. Ituporanga recolheu 176 milhões de reais, o município de Ituporanga. Lages, 186 milhões de reais foram recolhidos de impostos municipais na cidade de Lages. Não chega perto ainda aos 201 milhões da folha de pagamento do Hospital São José. Mafra teve uma arrecadação deputado Berlanda, o nosso presidente exercício, de 48 milhões. Teria que multiplicar a arrecadação dos impostos municipais da cidade de Mafra quatro vezes para poder chegar perto da folha de pagamento do que o município, a cidade de Joinville, paga anualmente. E, por último, navegantes que teriam que dobrar a sua arrecadação municipal para poder chegar perto dos 201 milhões desembolsados pela Prefeitura Municipal de Joinville. Foi feita uma reunião na cidade de Joinville, uma audiência pública na Câmara de Vereadores, com o meu amigo William Tonese, o vereador William Tonese, preside a Comissão de Saúde, e dali partiu um pleito para que o governo do Estado assumisse 30% da folha de pagamento do Hospital São José. Ou seja, que ele chegasse ali daria cerca de 68 milhões por ano. Ele deveria assumir. Ou então, isso através, que eu digo o quê? De repasse, não é assumindo a folha de pagamento, porque isso é proibido. Isso não pode, o governo não pode fazer, pagar a folha de pagamento do município. Mas ele pode fazer isso através de repasse para a saúde ou transferir algumas das altas complexidades do Hospital São José para o Hospital Regional já ajudaria muito. A justificativa disso, a justificativa porque o Hospital São José atende uma macro região, onde vive 1,4 milhão de pessoas. Quase um milhão e meio de pessoas são atendidas pelo Hospital São José. Desses serviços, 24% são de pessoas que não moram em Joinville. De todos os serviços prestados pelo Hospital São José, pessoas que não moram, dos atendimentos lá dentro. Para chegar a 30%, nós somamos eles ainda, ainda que passa largo disso, aí tem os exames, as consultas, enfim, tudo isso que é realizado no hospital, chega a 30% do todo o trabalho prestado pelo Hospital São José. Ou seja, o municipal está fazendo o papel de hospital regional. O Hospital São José está fazendo, às vezes, e que é um hospital municipal, de hospital regional. O custo do hospital com pessoas de fora de Joinville atinge 30%, por isso Joinville pede que o governo do Estado assuma 30% da folha. Por isso, nós marcamos aqui um pedido, nós fizemos um pedido também de uma audiência pública aqui, onde a gente vai contar com a presença ali, desde que venha, do secretário Paulo Eli, do secretário Ander Mota, da Saúde, do Paulo Eli, da Fazenda, o prefeito de Joinville, o presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, o vereador Maurício Peixe, toda a comissão de saúde da cidade de Joinville, o secretário Jean de Saúde também da nossa cidade, para que a gente possa debater isso, ver se a gente consegue chegar no denominador comum para dessobrecarregar a prefeitura municipal, que não está conseguindo fazer investimentos, porque nós estamos absorvendo tudo isso. Noves Fora, ainda tem uma cavalgadura em Joinville, que está tentando implantar ali uma conurbação, ou seja, transformar aquilo em região metropolitana, colocar mais uma conta em cima de Joinville, ou seja, você pode abrir empresas, você pode abrir loteamentos no entorno de Joinville, não precisa investir em saúde, segurança, educação, infraestrutura, saneamento básico, nada, e utilizar os serviços de Joinville e deixar que os municípios circunvizinhos ali arrecadem como nunca. Isso não é justo. Então, esse é o nosso pleito ali para que seja feita uma audiência pública aqui para que a gente possa chegar no denominador comum, ou através de repasses, ou que o hospital regional absorva parte da alta complexidade do hospital. Hoje, na comissão de trabalho, também fiz um ofício em nome de toda, oficiei o presidente da comissão de trabalho, o deputado Vallei Verba, para que a gente conseguisse fazer uma indicação da nossa comissão, só trocando de assunto já, da nossa comissão para o governo do Estado, para que possa ser interrompido o trabalho de forma remota. Todas as pessoas com mais de 60 anos já estão sendo vacinadas. Quem não possui comorbidades, tem que estar lá dentro do seu local de trabalho, trabalhando. Nós tivemos a situação ontem da Celesc, que foi alvo de várias críticas, e o pessoal trabalhando de forma remota. Aí entra ali, Celesc, Kazan, DETRAN, e a função principal do governo é amenizar o sofrimento da população, não o contrário. E é um sofrimento você precisar de um serviço e você não conseguir acessá-lo da melhor forma possível, porque só se trabalha de forma remota. O combinado não foi esse. O combinado não foi esse. Se fosse que a gente conseguisse prestar um serviço de qualidade ali dentro. Então nós vamos assinar e vou pedir ainda aos demais deputados que assinem isso, que ele consiga atingir o seu objetivo, que é de a gente suspender o Corona Férias, o Corona Folga, porque já está ficando feio, porque ninguém parou de trabalhar, ninguém deixou de ir para o trabalho. Isso está sendo muitíssimo complicado a gente absorver isso, porque nós somos constantemente alvos de cobrança das pessoas, principalmente no que diz respeito à energia elétrica. Um minuto para concluir, deputado. Abastecimento de água, de energia elétrica, as questões relacionadas a trânsito. Então está muito complexo mesmo. Nem todo mundo consegue acessar ali um dispositivo remoto, tem aquela facilidade de trabalhar online ou de forma virtual. O cidadão, ele não recebeu um curso para isso aí, para poder trabalhar dessa forma, para poder cobrar o seu prestador de serviço. Não, não vou invadir nem o campo ali da justiça, que também praticamente está trabalhando com 30% presencial e 70%. Isso tem atrasado a vida do catarinense. Então partiu ali da comissão de trabalho, vou pedir assinatura dos demais deputados que tiverem a vontade ali, para que a gente possa dar essa resposta para o cidadão catarinense. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. A próxima deputada escrita é Ana Carolina Campagnolo. O excelente terá 10 minutos, deputada. Boa tarde, senhores. Eu já estou ficando repetitiva com esse assunto, mas é porque um dos nossos projetos de lei virou assunto na Folha de São Paulo. Vocês sabem, não é um jornal muito imparcial, parece que é um jornal com lado. Então vamos lá. Recentemente, nós protocolamos na casa um novo projeto de lei que nós apelidamos de Infância Protegida. É o projeto 178.4 de 2021 que entrou agora na CCJ para ser apreciado pelos deputados. Mas no ano passado, aliás, desde 2019 já está tramitando aqui na casa o nosso projeto de lei 302.1 de 2019, também apelidado Infância Sem Pornografia. Esse projeto já foi aprovado na CCJ, ou seja, está apto a tramitar aqui para ser votado em breve. E no momento, infelizmente, está parado na comissão de trabalho com a deputada Paulinha, mas acredito que em breve ela vai deliberar um parecer sobre esse projeto. Os dois projetos falam sobre sexualização precoce, erotização, enfim, são projetos que visam proteger crianças e adolescentes. Mais especificamente, este projeto do Infância Sem Pornografia proíbe a divulgação e o acesso de crianças e adolescentes a imagens, músicas ou textos considerados pornográficos ou obscenos conforme o Código Penal e o Estatuto da Criança, que já preconizam essas proteções. E o Infância Sem Protegida, protocolado recentemente, fala em seu artigo 1º sobre a proibição de utilizar verbas públicas, recurso público, para promover de forma direta ou indireta a sexualização de crianças e adolescentes. E eu, na minha inocência, imaginava que todo mundo nesse país era contra a sexualização de crianças e adolescentes. eu sempre tive a impressão de que se existe um consenso no mundo é de que pedofilia é um dos crimes mais nojentos que se possa imaginar e que qualquer assunto relacionado a isso, inclusive pornografia sendo apresentada ou erotização infantil, também deviam despertar esse desprezo em qualquer avaliador. No entanto, eu fui surpreendida com esta matéria da Folha de São Paulo que foi transmitida nos seus canais, nos seus portais no dia 21 de maio. Então, muito recentemente. O título da matéria diz o seguinte, gostaria que colocasse na tela para a gente, diz assim, PLs contra sexualização infantil dão margem à censura, dizem especialistas. Agora, uma coisa que eu acho incrível é esses especialistas, porque qualquer pessoa que fez uma pós-graduação é especialista em qualquer coisa, não precisa ter muito consenso, não precisa aprovar muita coisa. E aí eu resolvi avaliar, bom, mas quem será este sujeito que está falando sobre o nosso projeto de lei? Ele está dizendo o seguinte, que os nossos dois projetos, aliás, o projeto de lei Infância Protegida já está sendo replicado em nível federal, o projeto já foi copiado em inúmeros municípios aqui em Santa Catarina, apresentado por vereadores, inclusive por dois grandes amigos nossos, o vereador Clava, em Itajaí, e o vereador Cacá, em Balneário Camboriú, e inúmeros outros municípios também estão fazendo o mesmo, outros deputados estaduais e outros estados já copiaram, que é basicamente o caso desta matéria, que está mencionando o nosso projeto, que foi copiado por outra deputada estadual. Bom, o título já é um pouco escandaloso, né? Projeto contra a sexualização infantil dá margem à censura. Não é o caso, mas supondo que nós tivéssemos que escolher entre sexualização infantil e censura, não dá para permitir que sexualização infantil aconteça em nenhuma hipótese. Então, o título já é chocante, mas tem coisa mais chocante ainda por trás dessa matéria. Vocês lembram do episódio que aconteceu recentemente no município de Itajaí, um evento chamado Criança Viada, que consistia basicamente em transmissões de lives, que estava recebendo verba pública, cerca de 10, 20 mil reais para transmitir uma live. Uma live com assuntos assim muito desnecessários na minha concepção. Mas, enfim, todo mundo sabe que é completamente grátis o serviço de transmitir lives em qualquer plataforma. Então, tudo isso aí já seria questionável e coroamos o trabalho aqui com a cereja do bolo, que é a matéria da Folha de São Paulo. Na matéria da Folha de São Paulo, a gente tem um especialista. Quem é o nosso especialista? É o Ariel de Castro Alves. Ele é advogado, especialista em direitos da criança e do adolescente. Olha só, especialista em criança e adolescente. Integrante do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Grupo Tortura Nunca Mais e do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Bom, o que nos chama mais a atenção nessa matéria? A abordagem que o especialista deu aos nossos projetos de lei. São projetos simples, dá para ser entendido por qualquer pessoa com mais de 10 anos de idade. Material obsceno pornográfico voltado a público infantil não vai tramitar, não vai acontecer em Santa Catarina. E ele diz o seguinte, o especialista, o Ariel, querem, em nome de uma suposta proteção da criança, disseminar intolerância e homofobia. Não sou eu que estou fazendo esta relação, mas ele, ele sim, o Ariel, está fazendo uma relação entre crianças e movimentos de ELS. Não sou eu que estou fazendo esta relação. E ele diz aqui que isso seria uma grave violação dos direitos humanos. Na verdade, grave violação dos direitos humanos, conforme o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, conforme o ECA, a Convenção dos Direitos Humanos, é aplicar ou ensinar às crianças concepções morais, ideológicas ou políticas irreligiosas divergentes das concepções familiares. E ele continua aqui, relativizando a sexualização infantil. Na matéria da Folha de São Paulo, ele diz, o que seria uma linguagem vulgar? Cada um tem a sua forma de se expressar, isso dá margem à ampla censura. Tudo bem, cada um tem a sua forma de se expressar, mas com criança e adolescente e funcionário público não vai usar a linguagem obscena. Isso é difícil para o senhor aceitar, talvez, mas é isso aí que está dizendo o projeto de lei. E continua, querem proibir qualquer tipo de discussão sobre sexualidade ou educação sexual nas escolas. Mentira. O nosso projeto, inclusive, é muito claro sobre isso e no dia que nós o apresentamos aqui na tribuna com 10 minutos de discurso sobre o projeto de lei, nós fizemos uma distinção muito clara entre sexualidade e sexualização infantil ou erotização precoce. Uma coisa é a sexualidade natural no ser humano, natural do ser humano ter afeto, ter vontade de praticar sexo, na idade correta, da maneira correta e muito diferente disso é a sexualização precoce, material obsceno, pornográfico, conteúdo indecente para crianças. E o que o nosso especialista aqui está perguntando é, tá, mas como é que eu vou saber o que é obsceno ou não? Isso aí a gente até pode discutir, mas não é pelo fato do senhor ter uma dificuldade de entender o que é obsceno ou não que as crianças vão ficar expostas. Na dúvida, não mostre para a criança, é muito simples isso. então agora eu gostaria de ver com os senhores, por que será que tem uma raiva assim tão grande do nosso projeto de lei? Mostra para a gente por favor quem são os amigos do nosso especialista em direitos humanos. Olha ali, ele tem foto com o Lula, com a Dilma, pode passar. Ele tem foto com o Haddad, com a Manuela, fez uma propaganda do Gramsci, quem não conhece esse grande intelectual de esquerda, o Gramsci diz que nós devemos abandonar qualquer tentativa de tomar o poder de forma militar, mas que a gente deve invadir as escolas e a mente das crianças, doutor, é isso que diz Gramsci. Está aí ele junto com o Jean Willis, que era um grande apoiador de projetos de lei como o da Erika Cocay para permitir que crianças mudem de sexo sem autorização dos pais. E se você olhar para as redes sociais do nosso especialista Ariel, a gente vai encontrar lá ele dizendo que é contra a redução da maioridade penal, é direito dele, mas eu só estou traçando um perfil aqui para os senhores entenderem, ele publica nas suas redes sociais que o Brasil está vivendo um regime fascista por causa do presidente Bolsonaro, ele diz que o governo quer eliminar os idosos para diminuir o custo da previdência. É sério esse assunto, é sério, o especialista em direito disse isso. Além disso, nas suas redes sociais ele também faz homenagem ao MST, ao Che Guevara, o Che Guevara era um cara super tranquilo, só se ele não gostasse da sua opinião ele fuzilava você. Mas fora isso, ele é uma pessoa muito boa, além disso ele divulga também os conteúdos de Simone de Beauvoir, muitas menções elogiosas a Simone de Beauvoir que é a maior feminista do século passado. E olha só que interessante, ele é um especialista em direitos da criança e do adolescente, divulgando Simone de Beauvoir e criticando o nosso projeto de lei. Nesse livro aqui que os senhores estão vendo aqui comigo, Uma Relação Perigosa, nós temos uma biografia dupla de Simone de Beauvoir e do seu amante, que ela não quis casar com ele, então é seu amante, até a página 600 aqui, são 600 páginas sobre a história de Sartre e Simone de Beauvoir. E para refrescar a memória deste especialista em direito da criança e do adolescente, Simone de Beauvoir era uma aliciadora de menores, ela fazia sexo com as suas alunas ao ponto que ela foi demitida em 1943 das suas atribuições de professora por aliciar menores. E ela pegava esses adolescentes para fazerem sexo com ela e com o companheiro dela. Além disso, a Simone de Beauvoir também assinou em 1977 um documento em defesa de três pedófilos condenados. Então, senhor especialista, senhor Ariel, em vez do senhor se preocupar com o nosso projeto de lei que pretende proteger as crianças, o senhor se preocupe antes em estudar quem são os pensadores que o senhor apoia e que violam os direitos das crianças. Mais 30 segundos, presidente, por favor. Autorizado, deputado, mais um minuto. E para concluir a gravidade dessa relativização do ataque aos nossos projetos de lei, que são projetos muito claros e muito simples, eu quero mostrar para os senhores um documento da Unicef. Unicef, esse documento que nós encadernamos aqui, ele tem 53 páginas, está todo em inglês, mas a tradução do seu título é Ferramentas de Garantia da Era Digital e Direitos da Criança Online em Todo o Mundo. Um documento e discussão. Coloca o próximo slide que eu quero mostrar para o pessoal o que prevê esta cartilha da Unicef. Os documentos estão protegendo o direito das crianças, eles estão falando que as crianças têm direito a ter acesso a conteúdo pornográfico porque não há consenso sobre o grau em que a pornografia prejudicia as crianças. Olha o próximo slide, por favor. Do ponto de vista dos direitos, seria necessário cuidado extremo para evitar a exclusão de crianças das informações online sobre saúde sexual e reprodutiva, a educação sexual, inclusive. E o conteúdo LGBTQIA mais infinito que vai para sempre lá todo o alfabeto, pode... 30 segundos, deputada. Desculpa, presidente. Pode ser categorizado também como pornografia em alguns contextos. Ou seja, a própria Unicef está reconhecendo que as cartilhas de GLS são conteúdo pornográfico e está defendendo que as crianças tenham acesso a isso. Então, é grave e é atual o assunto que nós estamos trazendo para vocês. Esse documento da Unicef é atualíssimo e a matéria da Folha de São Paulo tentando derrubar o nosso projeto é mais atual ainda. Então, só para reforçar, senhores deputados, eu gostaria de pedir o apoio dos senhores na tramitação e na aprovação desses dois projetos. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ana Caroline Campagnolo. Próximo deputado escrito, Ricardo Alba. Vossa Excelência terá dez minutos, Ricardo. Obrigado, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Senhor presidente, que início de mês de junho fantástico aqui na Assembleia Legislativa. Primeiro ontem, dia 1º de junho, abrimos o mês, politicamente falando, liberando recursos para as rodovias em duplicação no nosso Estado. São rodovias federais que terão o auxílio agora de recursos do Estado para acelerar a duplicação da BR-470, da BR-280, ali na região de Jaraguá do Sul, da 163 para você que é do Oeste, de São Miguel do Oeste, a Dionísio Serqueira, mas, incontestavelmente, a grande vitória da 470, uma rodovia de suma importância pelo caráter econômico que ela tem, pelo tráfego diário nessa rodovia, pela questão das mortes, dos acidentes com mortes nessa rodovia, onde mais de 100 pessoas perdem as vidas todos os anos e a Assembleia Legislativa fez um ato fantástico aqui, autorizando o governo do Estado a colocar 200 milhões só na 470 para acelerar a duplicação, para que esses quatro lotes, você que transita pela 470, a duplicação vai de navegantes até em Daial, para que esses quatro lotes sejam concluídos o quanto antes, para dar segurança viária para todos nós que utilizamos essa rodovia. Fantástico o ato ontem aqui da Assembleia Legislativa autorizando o governo do Estado a fazer esse importante aporte de recursos nessas rodovias federais. e não só isso, o início do mês está começando tão bem para os catarinenses e sobretudo para os moradores do Vale do Itajaí que hoje eu tive a felicidade de participar de uma reunião online telepresencial com o promotor de justiça doutor Gustavo Meirelles membro do Ministério Público o secretário de infraestrutura do Estado senhor Tiago Vieira o doutor André representante da Setenco e seu advogado Tiago Jackson advogado da empresa Setenco e o doutor Tulo Cavalaz e filho sobre a SC 108 prolongamento da via expressa em Blumenau foi a segunda reunião recente que participamos a primeira foi no dia 25 de maio a segunda hoje começou às 9 horas da manhã onde a empresa Setenco e a Secretaria de Infraestrutura entraram num acordo liderados pelo Ministério Público pelo doutor Gustavo Meirelles a quem eu tiro o chapéu e faço todas as referências honrosas que conduziu muito bem esse termo de ajustamento de conduta parabéns doutor Gustavo parabéns a participação do senhor como representante do Ministério Público fazendo as duas partes se entenderem foi fundamental e eu tive a satisfação de contribuir nesse processo hoje pela segunda vez nessa reunião que teve início às 9 horas da manhã a empresa Setenco e a Secretaria de Infraestrutura entraram num acordo onde a empresa vai fazer a devolução gradual dos recursos que foram pagos a mais e a Secretaria de Infraestrutura concordou ou seja entraram num acordo no termo de ajustamento de conduta vai sair uma nota agora à tarde da Secretaria de Infraestrutura do Estado e a obra pode ser retomada agora de forma imediata a empresa já demonstrou que tem boa vontade e interesse público em fazer a retomada imediata dessa obra na SC-108 no prolongamento da Via Express do Vale do Itajaí além de colocarmos recurso na 470 para acelerar a duplicação a gente destrava um embrólio jurídico sobre a Via Expressa sobre a continuidade do prolongamento da SC-108 que há muitos e muitos anos está emperrado lembrando que é uma obra morador de Blumenau morador do Vale do Itajaí que começou em 2014 e que era para ter sido concluída em 2017 no governo anterior e que está parado por problemas de prestação de contas e que foram solucionados agora que foram solucionados que foram encontrados meios para solucionar através do termo de ajustamento de conduta repito de forma magistral conduzido pelo doutor Gustavo Meirelles a quem liderou o termo de ajustamento de conduta então uma boa uma excelente uma excepcional notícia para os moradores do Vale do Itajaí enfim o termo de ajustamento de conduta vai sair vai ser assinado agora entraram num acordo claro vai ser supervisionado pelo Tribunal de Contas do Estado mas a SC-108 ao que tudo indica agora que as partes entraram num consenso e a empresa fará a devolução dos recursos pagos a mais já nos três primeiros quilômetros da obra fará essa devolução a obra pode ser retomada de forma imediata isso segundo palavras da própria empresa Setenco e do próprio secretário de infraestrutura Tiago Vieira o mês começou muito bom em termos de política em termos de infraestrutura viária para nós do Vale do Itajaí graças a Deus trazendo recursos no caso da 470 e solucionando aí esses esses litígios né que travavam o andamento da SC-108 obrigado senhor presidente obrigado deputado Ricardo Alba próximo deputado deputado Vonei Weber vossa excelência terá 10 minutos deputado Boa tarde senhor presidente boa tarde deputados deputadas a todos que nos acompanham pela TVA ou pela rede social quero aqui nesse momento primeiramente registrar a presença nesta casa no dia de hoje da vereadora a Vera né que lá do município de Antônio Carlos que nos visita hoje no gabinete também registrar aqui a presença do do Luizinho ele empresário da área da comunicação lá no meu município né que ele que administra uma rádio comunitária na nossa cidade a rádio Voz Livre e também do vereador Marcos do nosso município mas também de forma especial deixar aqui registrada a minha felicidade senhor presidente da recuperação do nosso presidente do Legislativo Municipal Jário Borges ele que estava entubado devido as consequências do coronavírus e nesse momento a gente recebe com muita alegria a sua recuperação já saiu do tubo e vem se recuperando então é um momento de muita alegria assim como você diz deputado Alba ontem foi um dia de alegria antes de ontem também para mim foi um dia de alegria ontem os investimentos nas rodovias federais mas entendendo de que as rodovias federais independente de quem é o dono é os catarinenses que usam elas então precisamos sim desses investimentos e é lógico pedindo que o governo do estado olhe por todas as nossas rodovias estaduais que ainda merecem e precisam de investimentos e na segunda-feira eu tive a alegria de participar de um momento importante para a nossa região sul e região serrana a assinatura do edital de licitação para pavimentação da SC370 trecho que atravessa a Serra do Corvo Branco entre os municípios de Grão Pará e Urubici digo conquista esta que é uma grande alegria porque são anos de espera e de luta a pavimentação começou há mais de 10 anos depois de 30 solicitando mas ainda faltava esse trecho de quase nove quilômetros e meio de extensão desde que assumi uma cadeira aqui nesta casa tenho a Serra do Corvo Branco como uma das minhas principais bandeiras de trabalho digo de uma das principais porque tenho outras tantas por exemplo São Bonifácio São Martinho tenho Pescaria Brava e Maruí tenho também a luta da 108 lá no sul do estado temos também Urubici a Rio Rufino temos também a luta incansável por São Bonifácio São Martinho Pescaria Brava e Maruí Maruí São Martinho enfim são tantas e também recuperação por exemplo que não posso deixar de esquecer aqui da ligação de Braço do Norte a Rio Fortuna que ali está realmente vergonhoso o trecho de estrada que ali temos então a gente vem pedindo encarecidamente sempre lutando junto ao governo junto ao secretário de infraestrutura Tiago Vieira que sempre tem nos atendido com muito carinho e respeito mas precisamos dos investimentos então a nossa luta continua por isso que digo que a Serra do Corvo Branco é uma das minhas principais bandeiras uma das minhas principais bandeiras porque tenho mais foram inúmeras as reuniões com o governo do estado destacando a importância dessa obra para a nossa região também articulei na Assembleia Legislativa uma audiência pública na época em outubro de 2019 lá em Urubici numa noite fria muito escura no inverno aonde lá muito próximo do corte lá da Serra do Corvo Branco reunimos lideranças de diversos segmentos para tratar desse assunto e a casa estava cheia tivemos lá mais de 600 700 pessoas presentes quando digo numa noite fria de chuva inclusive no alto da serra e agora finalmente depois de tanta luta a gente vê uma luz assim no final do túnel agora teremos a convicção de que esta obra sairá definitivamente do papel aproveitando aqui para agradecer a sensibilidade do nosso governador do estado e também do secretário de infraestrutura que não mediram esforços para que a Serra do Corvo Branco ganhasse essa tão esperada pavimentação e de tão esperada merece aqui uma retrospectiva de toda essa luta a pavimentação da SC370 teve início no ano de 2008 e foi naquele momento dividido em três etapas a etapa de número um compreendeu um trecho de 20 quilômetros no município de Urubici já no trecho de número 3 na etapa 3 foram definidos 23 quilômetros de extensão de Grão Pará até o pé da Serra aí faltou realmente a etapa 2 a etapa 2 que é justamente essa que o governo agora assina a autorização do lançamento do edital para a licitação para conhecermos a empresa vencedora e tão logo tornar realidade essa grande esperança que nós temos que é fazer com que tenhamos essa ligação proporcionando o desenvolvimento e a qualidade de vida e a segurança das pessoas que usam esse trajeto e essa região tanto na visitação turística quanto no escoamento dos produtos e também na visitação dos seus familiares que moram em regiões diferentes ora no litoral ora no Planalto Serrano então tem pessoas se visitando então essa essa estrada ela é importante é um elo de ligação para o desenvolvimento e também para socializar e integrar os seus povos ela é uma importante estratégia de ligação entre a região sul e a Serra Catarinense também é uma via de escoamento e tráfego de automóveis com um considerável potencial turístico a Serra do Corvo Branco é uma das paisagens mais bonitas senhor presidente do nosso Brasil e possui inúmeros atrativos turísticos que se bem explorados são um chamariz para visitantes e para o desenvolvimento econômico de toda a nossa região e também porque não dizer do nosso próprio estado um exemplo é a famosa fenda da rocha que possui paredões de 90 metros de altura e é um dos principais pontos de parada dos turistas no alto da serra além disso com a obra de pavimentação concluída a serra do Corvo Branco também atrairá cada vez mais cicloturistas uma modalidade que vem crescendo e que aqui eu lembro que está tramitando nesta casa um projeto de minha autoria que institui o cicloturismo em Santa Catarina uma diferente forma de fazer turismo que proporciona com que as pessoas consigam explorar melhor os locais visitados e até mesmo conhecer seus moradores é uma modalidade que tem a bicicleta como parceira na viagem então são novos modelos vivenciamos momentos diferentes nessa hora momento de pandemia aonde de forma natural o ciclista explorou melhor essa atividade as pessoas estão explorando melhor essa atividade e nós temos através de lei proporcionar que nós conseguimos criar a rota turística do cicloturismo o roteiro o caminho estabelecer por lei e aí através disso em parceria com o governo do estado com os municípios com emendas parlamentares sendo elas estaduais ou federais fazer com que os municípios consigam melhorar a estrutura construindo as ciclofaixas sinalizando proporcionando também a segurança dos turistas através da bicicleta uma atividade essa que vem proporcionando o aquecimento da nossa economia nesse momento tão difícil tanto na venda da bicicleta quanto também na venda dos apetrechos que os ciclistas usam para o uso da sua atividade então enfim são tantas as possibilidades que temos que comemorar que finalmente essa obra sairá do papel e depois contribuir com projetos e ideias que fomentem o desenvolvimento do local exemplo esse que é esse projeto do cicloturismo então temos muito o que comemorar temos um estado de um povo pujante trabalhador aonde a nossa economia está aquecida mesmo que algumas atividades vem sofrendo as consequências do coronavírus mas no total o nosso estado não perdeu receita o nosso país também não perdeu receita tenho dito isso porque todos os estados estão em crescente os preços subiram o mercado está aquecido então logo se investir bem o dinheiro público tiver boa gestão sobre ele fazendo sempre aquilo que eu tenho dito sempre aplicado lá no meu município como quando gestor municipal fazendo sempre com muito menos muito mais valorizando cada centavo e tenho dito só acumula um milhão quem valoriza um centavo e nós fizemos isso e quem está à frente do poder público tem a obrigação de fazer isso dito isso encerro as minhas palavras desejando sempre muito sucesso muita paz muita saúde para enfrentarmos essas dificuldades com maior facilidade muito obrigado pela oportunidade um grande abraço a todos obrigado deputado Volney Weber que fará uso da palavra é o deputado Gessé Lopes terá dez minutos deputado hoje hoje eu quero falar sobre desperdício desperdício de dinheiro público e a campeã como sempre é a UFSC um orçamento bilionário e ao contrário da Unesc ao contrário da Unibave da Univale a UFSC continua querendo evitar a fadiga não voltou com as aulas presenciais eu não sei eu não sei como é que as aulas de medicina de odontologia de fisioterapia e outras que precisam de aulas práticas como é que estão fazendo eu não tento tentar adivinhar como eu que fiz curso de odontologia eu sei o quanto é importante a aula prática como que estão fazendo nesse momento eu não consigo imaginar e estão há 14 meses sem aulas presenciais ao contrário de outras universidades que estão funcionando por aí particulares logicamente agora o mais importante parece parece que o mais importante não é a aula não é o ensino o mais importante é se eles ainda tem espaço e tempo para fazer a militância política deles isso não pode faltar o que também não pode faltar é o dinheiro dinheiro no bolso isso não pode faltar ficar sem trabalhar se os alunos estão sendo prejudicados isso aí não importa importante fazer militância política com o dinheirinho no bolso isso é que é importante para eles pode passar para fazer manifestação em ato de defesa da educação eles se organizam aí pode fazer manifestação mas fazer uma aula prática uma aula presencial daí não pode para fazer terrorismo com os alunos ou com as pessoas para botar lá na frente cruz na frente da da universidade para apavorar e aterrorizar as pessoas e justificar todo esse tempo sem aula com previsão para voltar só em outubro também aí tudo bem aí pode isso é que não pode faltar mas ainda tem uma coisa pior acontecendo dentro da UFSC colégio aplicação ensino básico ensino fundamental que tem dentro da UFSC as aulas deles deputado Lima as aulas deles estão funcionando uma hora por dia na internet uma hora por dia o normal de uma aula de qualquer aula é quatro horas eles estão funcionando uma hora por dia o que que se aprende uma hora por dia e por que que não pode ser as quatro online uma hora por dia esse ano inteiro até agora é uma hora por dia de aula online vai se fizer duas horas três quatro horas vai vai pegar covid as pessoas que me trouxeram isso a demanda que vieram reclamar que vieram trazer seu desespero aqui no no meu gabinete uma é uma das filhas é uma hora e uma outra é de duas horas depende da série ano passado era pior ainda eram três dias por semana uma hora por dia o que que aprende e não está tendo avaliação o aluno ano passado com aula uma três vezes por semana de uma hora sem avaliação passou de ano e esse ano vai passar de novo porque não tem avaliação e é isso aí que eles estão formando aqui na no colégio de aplicação vai chegar um momento ou tu vai continuar passando e vai formar analfabetos ou esse aluno vai ter dificuldade porque não está aprendendo nada logicamente e o pior isso aqui parece brincadeira ano passado eles ficaram quase quatro meses sem aula de março até retornarem com aulas presenciais três vezes por semana eles ficaram quase quatro meses sem aula e o normal é eles terem férias de quinze dias no meio do ano e agora esse ano eles estão requerendo uma férias de trinta dias porque ano passado eles não tiveram férias eles ficaram quatro meses recebendo sem trabalhar quando retornaram com três aulas por semana de uma duas horas esse ano é aula de uma hora por ano por dia e eles querem férias de trinta dias isso aqui é uma piada se não tem deputado federal vagabundos vão trabalhar férias de trinta dias não estão tendo aula e estão recebendo dinheiro público para prejudicar alunos e pais de família e outra piada previsão de greve eles falaram que se não receber parte de um valor que eles acham que não vão receber porque vão receber que é destinado a folha de pagamento dos alunos se eles não receberem aí eles vão fazer greve vão parar eu não sei o que que eles vão parar já está mais parado do que água de poço eles vão parar é uma piada é uma é um tapa na cara dos alunos dos pais dos alunos de nós todos principalmente os trabalhadores de que estão lá que vende a pipoquinha que vende um cachorro quente que é o imposto dessas pessoas que pagam a universidade desses vagabundos um bilhão e setecentos um bilhão um vírgula sete bilhão é o orçamento da UFSC e eles estão reclamando de um contingenciamento de vinte e três milhões isso dá zero vírgula zero 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 dois por cento do orçamento da UFSC aí por causa disso fazem os tardalhaços e tem dinheiro tem dinheiro mas para fazer aquela para limpar aquela bagunça para fazer para pintar para reformar aquele lixo que é o DCE lá que nem o meu cachorro acho que conseguiria morar dentro de um de um troço daqueles lá que eles fazem lá aquele lixo lá que eles que eles sacaneiam toda a estrutura pública para isso aí eles nunca tem dinheiro mas tem muito dinheiro é um vírgula sete bilhão por ano é maior que o orçamento de Florianópolis então fica aqui a minha indignação porque eles ficam brincando ficam brincando com o cidadão catarinense tem universidades que já estão funcionando aulas presenciais uma escola funcionando uma hora por dia em aula online em aula online já não se aprende nada ainda uma hora por dia uma hora por dia ano passado era três dias a uma hora por dia desses três dias e querem férias querem férias de trinta dias porque ano passado não tiveram as de quinze dias porque a aula retornou em julho que seria férias mas ficaram quase quatro meses em casa recebendo integralmente e querem férias tem que ter alguém para falar as mães estão desesperadas os pais estão desesperados os alunos estão sendo aprovados e não tem nenhuma avaliação dos alunos se estão aprendendo se não estão é uma universidade federal mas ninguém fala nada cadê os deputados federais os senadores para para ao menos se se comoverem com isso aí tentarem fazer alguma coisa tão difícil conseguir informações mas fica aqui a minha manifestação de indignação presidente obrigado obrigado deputado Gessé Lopes passaremos o horário destinado aos partidos políticos primeiro bloco do dia PDT PSDB e republicanos por sete minutos e trinta deputado doutor Vicente Carropreso boa tarde a todos os amigos boa tarde a quem nos acompanha na Assembleia Legislativa pelos Meios de Comunicação amigos deputados presentes quero compartilhar com vocês também um grande receio que eu tenho frente aos dados e as falas de autoridades diante da possível terceira onda da pandemia recebi durante esse final de semana algumas ligações algumas desesperadas de municípios do Planalto Norte e soube que no meio oeste e na região da Serra já é uma realidade esse aumento incrível do número de casos de contaminação prefeitos entram em contato e revelando esse crescente índice de pessoas contaminadas necessitando muitas vezes de hospitalização eu falo por exemplo Monte Castelo prefeito Jean Jean Carlo realmente preocupado numa hora totalmente não usual um sábado à noite para domingo se assim Vicente me ajuda eu liguei para a Secretaria de Estado e está aí a realidade tem muitos municípios e algumas regiões em especial que precisam de uma atenção coisa que eu fiz junto à Secretaria de Estado da Saúde principalmente a Vigilância Epidemiológica no caso do Dr. Eduardo Macario para que desse uma atenção especial e ele revelou então que não são apenas municípios do Planalto Norte mas outras regiões do Estado já estão pipocando muitos casos acima do que era esperado a didática da pandemia é a mesma quando o número de óbitos diminui é sempre assim que diminui as pessoas relaxam é uma situação natural o pessoal acha que já passou tudo e acabou e completamente abandonam todos os métodos usuais de prevenção e o que acontece é que principalmente dentro das festas familiares e outras festas em lugares fechados a contaminação então ela se acelera com isso cresce novamente o índice de contágio e depois vem hospitais lotados UTIs lotadas enfim e mortes uma nova onda vai pressionar portanto o nosso sistema de saúde que já opera no seu limite o índice de ocupação de UTIs é 95% na maioria das regiões e continua 100% na região oeste da última sexta-feira até domingo a fila por vagas de UTI cresceu 156% na segunda-feira 20.9 mil pessoas estavam em tratamento para covid-19 ontem já eram 22 mil pessoas é um exemplo do que está acontecendo discutimos essa situação na semana passada com técnicos da Secretaria de Saúde durante reunião aqui na Comissão de Saúde embora virtual e nós vamos convidar agora o secretário André Mota para discutir como Santa Catarina se prepara para essa terceira onda esse parlamento que tem feito um enorme esforço para diminuir os impactos da pandemia como o Estado fará por exemplo para que não faltem medicamentos anestésicos do kit de intubação qual a estratégia para ampliar o número de testes como está a manutenção dos respiradores pulmonares adquiridos pelo Estado e repassado aos hospitais existem dados preocupantes que em alguns hospitais quase 30% de respiradores estão inservíveis ou seja precisa de manutenção ou de reposição então são todas condições técnicas e financeiras que o Estado tem que se preparar fazer uma equipe realmente muito em condições e uma das coisas que mais preocupa é a estafa dos profissionais de saúde esses valorosos amigos Sargento Lima Gessé Lopes olha o que esse pessoal tem feito pela vida das pessoas seja em UTIs seja no receptivo daquelas tendas ou de locais específicos para o primeiro contato da pessoa suspeita com Covid pessoas expostas nós temos que fazer algo aqui como cidadãos como parlamento para ficar cada vez mais sensíveis a essas pessoas que estão dando praticamente a vida passam questões graves seja dentro da sua família dentro do seu ambiente de trabalho enfim são muitos os contaminados amigos desse parlamento o fato é que entre uma onda e outra da pandemia o vírus ele acaba se fortalecendo e surgem então variantes como a P4 que já está com o interior de São Paulo e a Indiana que são ainda mais letais e contagiosas que estão atingindo agora pessoas mais jovens em idade altamente produtiva os idosos já não estão no topo das vítimas dessa pandemia isso mostra o poder da efetividade da vacina no combate a esse vírus mortal veja o exemplo da cidade paulista de Serrana com 95.7% da população vacinada o município não registra mais mortes por covid é uma ilha no Brasil quando atingiu 75% de imunização município que participa de pesquisa do Instituto Butantan com a Coronavac viu os casos desabarem vacina portanto salva vidas e hoje nosso estado recebeu mais um lote do governo federal de praticamente 210 mil doses da AstraZeneca o que possibilitará avançar ainda mais na vacinação de professores pessoas com deficiências e pessoas com comorbidades para que o processo de imunização volte a atender por faixas etárias apenas mas enquanto a vacina não chega a todos o distanciamento social e o uso de outros meios de prevenção são fundamentais até quando as pessoas vão delegar a terceiros a responsabilidade de vigiar os seus próprios atos são 14 meses de pandemia senhor presidente e muitos ainda custam a cumprir regras que salvam vidas resta o estado apertar a fiscalização que realmente senhoras e senhores parlamentares as pessoas que me ouvem o pessoal faz mas o pessoal fica cada vez mais complacente mais um minuto deputado para concluir concluir senhor é importante que a gente possa entender deputado Ismael que a fiscalização realmente torna-se muito difícil nessa situação mas é o que hoje é que as pessoas tem que cada vez mais fazer o dever de casa para que a gente saia dessa situação os nossos líderes tem uma grande responsabilidade nesse momento do presidente ao vereador do médico mais graduado ao a pessoa mais simples que trabalha em hospitais todos nós principalmente pessoas públicas nós temos um grande dever a cumprir obrigado senhor presidente obrigado deputado Vicente Carro Prezo próximo partido bloco PP PSB pois não PP PSB estará passando o horário em comum acordo para o nosso deputado Rodrigo Minuto por sete minutos o excelente será sete minutos e trinta segundos deputado senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas que nos acompanham a todos que também nos acompanham pela TVA hoje a minha fala aqui não é uma fala tão feliz porque realmente o que a gente vem passando pelo nosso país em razão dessa grande pandemia nos deixa muito triste o Brasil hoje já conta com mais de 465 mil pessoas falecidas pelo Covid-19 e caminhamos a passos largos para os 500 mil mortos meio milhão meio milhão de brasileiros que perderam a vida desde o começo dessa terrível pandemia que tomou conta do mundo e que tem no Brasil um dos maiores focos acompanhava aqui a fala do deputado Vicente Caropreso e todos nós estamos atentos e alertas com relação a essa possibilidade dessa próxima onda do Covid-19 por outro lado apesar de o nosso país ter um dos maiores e melhores sistemas de imunização do mundo estamos caminhando muito lentamente na vacinação ainda não temos vacinas suficientes para atender toda a população do nosso país o ministro da saúde logo que assumiu disse que esse último porque já passaram três ou quatro se não me engano então esse último ministro da saúde que assumiu disse que iríamos vacinar um milhão de pessoas por dia no mês de maio acabou o mês de maio mas a nossa média diária não passa dos 400 mil milhares milhares de brasileiros não conseguem tomar a segunda dose da vacina por falta dos imunizantes ou seja temos problemas demais com a saúde do nosso povo brasileiro em outra ponta temos uma economia que ainda não consegue reagir que não tem um projeto de recuperação pensado que acaba de bater novo recorde de desemprego um auxílio emergencial que não supre nem a metade das necessidades das pessoas mais carentes quer dizer problemas sérios e urgentes não faltam problemas sérios e urgentes não faltam em meio a tudo isso a câmara dos deputados vem e aprova uma medida provisória que abre caminho para a privatização da eletrobras a medida provisória número 1031 de 2021 olha só quem pediu isto o que o Brasil ganha com isto essa é a grande indagação nenhum país do mundo entrega seu regime de águas para o capital estrangeiro porque o domínio da água é o destino que o país vai dar a ela seja para a geração de energia seja para a produção agrícola seja para a saúde através do saneamento é uma decisão de estado é uma questão de soberania nacional é portanto uma irresponsabilidade o que a câmara federal está cometendo ao aprovar esta medida provisória que abre as portas para a privatização da eletrobras vamos nos concentrar no que é fundamental neste momento recuperar vidas e recuperar a nossa economia unamos nossos esforços enquanto lideranças públicas em defesa das vidas e dos empregos dos mais de 14 milhões e meio de desempregados e dos mais de 40 milhões de trabalhadores informais que acordam todos os dias sem ter a certeza de que irão conseguir botar comida na mesa da sua família o PDT o meu partido acionou o Supremo Tribunal Federal contra a privatização da eletrobras o partido fez uma série de alegações em defesa da não privatização da eletrobras desde o fato da existência de duas medidas provisórias de mesmo teor uma do governo Temer e a outra do governo Bolsonaro o que significaria uma tentativa de burlar o poder legislativo até a inconstitucionalidade de a eletrobras prestar serviços básicos diretamente à população depois de ser privatizada pois estes somente podem ser prestados por uma estatal como está escrito na nossa constituição o partido o PDT menciona o presidente da república adotou na MP número 1031 barra 2021 não para atender a urgência qualificada que é o pressuposto da validade dessa espécie legislativa ou seja medida provisória mas para controlar a agenda do poder legislativo subvertendo o poder que lhe é inerente e assim configurando expediente ilegítimo e ofensivo a dignidade democrática do poder legislativo senhoras e senhores a tentativa de privatizar a eletrobras no momento em que a prioridade é salvar as vidas do povo brasileiro com vacinas e salvar a economia com ações inteligentes e solidárias não é o que o povo brasileiro espera de nós merece pois o nosso total repúdio a esse comportamento a essa forma de nesse momento apresentar uma medida provisória que visa privatizar a eletrobras era isso senhor presidente obrigado deputado Rodrigo Minoto bloco PSD PSC por nove minutos deputado deputado Ismael o excelente será nove minutos deputado obrigado senhor presidente comentá-lo comentar toda a mesa diretora nossos deputados nossos funcionários sempre ativos da simulizativa e dizer deputado caro preso também nossa preocupação em relação a questão do PNI não é o plano nacional de imunização nós tínhamos um debate lá atrás vossa excelência acompanhou de perto conosco está chegando aí o nosso presidente da comissão de saúde deputado Sareta que era a questão da vacina já em julho do ano passado nós discutimos isso tivemos uma possibilidade muito 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 factível de termos a parceria da Itália na produção da terceira fase aqui em Santa Catarina lamentamos naquele momento não houve o empenho a empolgação nem por parte do secretário de estado nem por parte do governo tínhamos já avançado bastante um debate intenso com o embaixador da Itália no Brasil fizemos uma videoconferência inclusive com a comissão de saúde com o ministro das universidades da Itália enfim eles tinham todo o interesse em Santa Catarina até porque mais de 60% dos catarinenses são de descendência italiana e olha só deputado Caro Prezo esse projeto foi parar no Espírito Santo que é o segundo estado mais italiano do Brasil então é o segundo é o segundo primeira Santa Catarina inclusive tem um debate lá no Senado sobre a primeira colônia italiana mas é aqui é aqui então vejam vocês que nós poderíamos ter isso em Santa Catarina e perdemos essa possibilidade no ano passado bem agora é uma questão efetivamente de concentrar de focar no PNI não temos outro caminho o plano nacional de imunização mas eu quero aqui publicamente deputado Berlanda fazer um agradecimento a deputada e então secretária interina eu poderia dizer sei lá ou foi titular da Secretaria de Saúde no momento em que estava a secretária nos atendeu nos recebeu e recebi ontem atrasado é verdade mas recebi ontem o documento da Secretaria de Saúde autorizando a imunização de todos os funcionários diretores colaboradores enfim aqueles que de uma forma ou de outra tem vínculo com as comunidades terapêuticas são 70 comunidades do estado de Santa Catarina então está autorizado pelo governo do estado através da Secretaria de Saúde a imunização desses funcionários que trabalham o decreto é muito cuidado ele fala em casas de apoio e as comunidades terapêuticas entrariam nessa nessa perspectiva porque estão à frente cuidando de dependentes químicos são mais de 3 mil dependentes químicos acolhidos hoje em comunidades terapêuticas de Santa Catarina então foi uma vitória que eu acredito aí aos nossos valentes quase todos eles voluntários titulares diretores psicólogos assistentes sociais que estão envolvidos nos projetos das comunidades terapêuticas tive a oportunidade nesse final de semana de fazer aí uma série de visitas no sul do estado onde 30% das comunidades terapêuticas estão concentradas visitei várias delas e essa é uma notícia muito alviçareira muito positiva faço ainda senhor presidente o registro da nossa caminhada a partir de amanhã aproveitando o feriadão para o oeste catarinense deputado Sareta vamos lá trabalhar na perspectiva de algumas emendas que temos sete municípios vamos estar visitando e também é claro acompanhando aí toda essa proposta do governo do estado de 100 milhões de reais para amenizar a questão do enfrentamento da estiagem no oeste catarinense é um recurso que vem em boa hora para os nossos agricultores esperamos até domingo à noite cumprir essa missão parlamentar obrigado senhor presidente eram essas nossas colocações obrigado senhor deputado que falou em nome do PSD e PSC agora o partido que tem senhor presidente questão de ordem deputado nazareno só queria comunicar a presença aqui do nosso prefeito de chapadão de lajeado prefeito abel e o seu chefe de gabinete e o secretário era isso senhor presidente sejam bem-vindos a esta casa a todos os prefeitos e vereadores que estão aqui presentes com a palavra o partido dos trabalhadores é a informação que tem o meu nobre deputado padre Pedro Baldeceira que terá o tempo por até seis minutos para a sua manifestação Obrigado senhor presidente deputado Kennedy Nunes saúdo vossa excelência assim como todos os deputados e deputadas de nossa casa e ao povo catarinense estive na noite de ontem mais uma vez participando da abertura da feira estadual do MEO e de uma forma virtual pela segunda vez tendo em vista a pandemia em que nós estamos vivendo não só no nosso estado mas a nível de país e de mundo mas foi um momento extremamente positivo importante porque vários atores participaram deste momento do lançamento da feira do MEO aqui no estado de Santa Catarina e claro que para todo o Brasil acesso a compra de produtos apícolas catarinenses ela se dá também de uma forma virtual e ao mesmo tempo ela contém preços acessíveis e abelados como são conhecidos com a participação de cerca de 27 produtores do nosso estado que farão a comercialização são eles apicultores e meliponicultores de todas as regiões do nosso estado de Santa Catarina e eu quero aqui fazer um destaque todo especial mais uma vez ao trabalho realizado pela federação das associações de apicultores e meliponicultores de Santa Catarina a FAASC e junto com ela com a federação das associações a nossa querida EPAGRE que sempre faz tem feito e continua a fazer um trabalho maravilhoso e sempre atuante e presente na defesa dos nossos agricultores agricultoras do nosso estado de Santa Catarina e também além da associação da federação das associações da EPAGRE nós tivemos assim o envolvimento do SEBRAE de Santa Catarina isso é extremamente importante porque a junção dessas três ferramentas que é a federação a EPAGRE e o SEBRAE coordenados de uma forma ou de outra quase todos eles pela Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina se fez este lançamento da feira na noite de ontem e aqui eu menciono rapidamente o nosso secretário da Agricultura deputado Altair Silva juntamente com o seu adjunto o Ricardo Mioto nós tivemos também a presença da presidente da EPAGRE a Edilene a presença do Anacleto Ortigara Ortigara que é diretor do SEBRAE e do Ivanir Sela que é o responsável e presidente da federação das associações de apicultores e melipicultores no Estado de Santa Catarina e pela segunda vez a pandemia ela obriga os produtores a realizarem no formato virtual mas é importante também de mencionar que até 2019 ela ocorria no centro de Florianópolis e que sempre marcou o calendário de eventos da capital isso é importante a gente destacar porque além de valorizar o trabalho da apicultura e da melipolicultura catarinense demonstra o quanto este setor ele tem o respeito e a gratidão da sociedade catarinense e isto claro por todos os serviços prestados e que presta na área ambiental econômica e ainda na produção de alimentos a plataforma do evento ela aproxima o consumidor do produtor nela o comprador pode escolher um fornecedor para a sua cidade e entrar em contato diretamente com ele e fazer a sua compra a compra deste produto precioso que é o mel ou tantos outros derivados de toda a cadeia produtiva da apicultura a motivação para a segunda edição mais 30 segundos para o vossa excelência terminar deputado padre pedro ok obrigado senhor presidente né que a edição virtual né da feira veio o resultado veio do resultado da primeira né que mais de 13 mil pessoas participaram né junto aos expositores adquirindo todos esses produtos então fica aqui um convite ao povo catarinense participar mais desta feira deste ano que vai até o final de junho obrigado senhor presidente mais deputado padre pedro é tá indo eu acho que caiu né padre pedro mais um minuto deputado padre pedro para ter tivemos problemas na sua conexão legal obrigado obrigado senhor presidente deputado Kennedy Nunes só para encerrar né nós tivemos no ano passado mais de 13 mil pessoas que foram comprar adquiridos produtos junto aos expositores e esperamos que neste ano nós possamos multiplicar esta participação porque a feira ela se estende do dia primeiro dia de ontem até o final deste mês portanto temos um bom período para que todos nós possamos participar desta importante feira no nosso estado de Santa Catarina a todos os expositores e os organizadores mais uma vez parabéns pela sua organização muito obrigado senhor presidente obrigado senhor deputado padre pedro baldeceira próximo horário por um tempo de até 15 minutos é o bloco MDB partido novo não havendo próximo bloco PSL e PL vai fazer uso da palavra o nobre deputado sargento Lima caveira pelo tempo de até 15 minutos também deputado Gessé também vai fazer parte ah vão dividir ok rapidamente que presidente exercício dados do portal da transparência do poder executivo dos gastos que foram empenhados em segurança no ano passado 2 bilhões 963 milhões 490 mil foi a dotação atualizada um empenho no valor de 2 milhões 552 753 milhões o líquido 2 bilhões 596 e o valor pago 2 bilhões 580 milhões 176 mil ponto 350 ainda bom gente são valores consideráveis e por que que eu estou falando desses valores aqui que eu estou repassando isso aos prefeitos e vereadores que nos procuram ali empilhando pedidos de efetivo nas suas cidades aí eu fico me perguntando Gessé para o que que está sendo feito com esses recursos porque é o seguinte a gente olha lá toda a prefeitura deputado Kennedy toda a prefeitura você chega a mesma história eu dei o terreno eu dei a contrapartida da mão de obra o empresário deu o tijolo a comunidade comprou a tinta o deputado deu uma viatura de através das emendas e várias e várias aí você vai bate conversa de novo com o prefeito e não parou por aí deputado deputado Milton Alves compra munição para a polícia os empresários dão colete uniforme proporciona ainda o local para treinamento quantos e quantos prefeitos tem viatura que vem daqui fui ao prefeito que deu o prefeito deu pneu o prefeito deu a borracharia o prefeito deu a base o deputado deu emenda deu armamento aí a gente fica complicado sabendo tudo isso mas tudo bem não sou eu que sou que estou fazendo essa conta aqui agora que isso aqui foi apresentado está lá no portal da transparência não fui eu que fiz tudo bem os valores estão aqui mas a gente quer saber ainda o porquê que não foi oferecido ainda para o cidadão que não tem acesso a segurança pública um desconto no ICMS dele ele está pagando por um um serviço e não está recebendo e tem cidades do estado de Santa Catarina que estão nessa situação que estão nessa situação um mês antes do acontecido em Criciúma passei em batalhão por batalhão falando nós seremos alvos do novo cangaço nós seremos alvos do novo cangaço nós seremos alvos do novo cangaço um mês antes do que aconteceu em Criciúma teve alguns adventos que aconteceram ali ações do novo cangaço no estado do Mato Grosso teve dois no Paraná teve um encharqueado no Rio Grande do Sul qual que seria a próxima rota quando a gente acompanha as quadrilhas o que elas fazem passaram do elas tem uma atuação muito semelhante daquelas que trabalham com carro forte elas vão fazendo elas vão descendo sobem vão passando isso é normal não observaram isso o nosso grande problema hoje é efetivo material não é porque prefeitura usa um empresariado o empresariado ele vai lá e banca às vezes uma viatura dá pneu o sujeito dá tinta para pintar o quartel ou outro a única coisa que a comunidade e os prefeitos e os deputados não podem dar é polícia então está sobrando só isso só para falar para os prefeitos que na próxima distribuição do efetivo aqui no estado de Santa Catarina inclusive ficaram 40 aqui em Florianópolis o deputado José Lopes 40 e teve gente que foi para a banda do curso de sargento pasmem existe banda então não reclamem de efetivo tem banda aqui em Florianópolis banda de música da ponte para lá não rola como diz o Mano Brown é outra conversa a gente vai para nossa terra desolada onde o efetivo é mínimo efetivo é mínimo da ponte para lá não rola rola passando ali por Itajaí terra de três líderes de governo ali despejaram 80 policiais ah mas é porque tinha uma janela de transferência não é problema da população e eu penso no município e o político que não pensa em município ele não é político o político que não é municipalista independente da função política que ele ocupe ele está errado ele está errado ponto da ponte para lá não rola rola ali quando passou ali como eu disse terceira região área de três ex-líderes de governo deputado Ismael 80 policiais e vem o prefeito no nosso gabinete vem o vereador no nosso gabinete pergunta porque que eu recebi um polícia e perdi três eu dei ao quartel eu dei a viatura eu dei o tijolo o senhor veio aqui deu uma viatura o senhor deu um fuzil o senhor deu uma arma o empresário deu a farda deu o local de treinamento deu a munição o que que faltou alguém para usar esse equipamento então na próxima vamos fazer uma distribuição que não envolva não envolva problemas internos que é de transferência janela de transferência não envolva a atividade fim da polícia ela não seja prejudicada com isso não seja prejudicada com isso não me interessa se o sujeito pediu está na janela de transferência ele vai para onde ele quiser ele vai para isso e mancha criminal também não é justificativa falar bem a verdade porque lá na cidade que faz quatro anos que não tem o homicídio na cidade que faz dois anos que não tem o assalto a mão armada que não tem o furto o sujeito ele não deixou de pagar o imposto dele ele não deixou de pagar seus impostos só que falta ter um lugar onde a saúde está todo mundo 100% não, nós vamos tirar o posto de saúde não precisa vocês estão muito bem distribuição da próxima escola nós não vamos encampar uma guerra com isso aí isso é um um desaforo principalmente com o que foi feito com a minha cidade um desaforo desaforo onde você andava é uma cidade que você via polícia hoje você anda pela cidade e você não vê você não vê polícia e para aqueles que mandaram meus questionamentos ali em relação a vacinação de detentos isso aí ele está sob a tutela do Estado então o Estado tem que cuidar dele porque senão ele vai acabar processando o Estado ainda se contrair uma doença isso é normal obviamente que a gente gostaria de voltar no tempo no tempo da boa sarna do HIV da tuberculose isso era lá o lugar do preso era lá dentro pegar uma boa sarna boa tuberculose lá dentro um HIV quando davam repilião se acertavam lá dentro pendurado lá dentro da cadeia isso era mas hoje o tempo mudou vão receber vacina sim muito antes do que a minha mamãe deputado seus sete minutos seus sete minutos muito obrigado deputado Lima então uma das coisas que a gente aprende na política e que isso é inerente ao político é ter maturidade porque aqui somos divergentes em ideias mas você tem que ter maturidade para que não leve isso para o lado pessoal eu nunca levei apesar de eu não respeitar certos temas mas jamais pessoalizo qualquer questão política e não é isso que o nosso governador filhinho mimado está tendo capacidade de fazer aqui tivemos um veto onde num primeiro momento quando pedido diligência de um projeto meu dos EPIs dos agentes sócio-educativos falou que era constitucional quando veio para essa casa aqui para para o plenário nós aprovamos com unanimidade o filho mimado vetou dizendo que era inconstitucional então dois pareceres diferentes da mesma procuradoria e agora com pesar eu recebo mais um veto do filho mimado da agronômica que se trata do meu PL 316 de 2020 de extrema importância que torna setores de eventos e feiras como atividades essenciais em Santa Catarina vocês não sabem o que eu recebo de de mensagens desse pessoal pessoas dizendo que estão à beira de se matar porque não sabem mais para onde recorrer não sabem mais para onde recorrer e foi aprovado nessa casa com unanimidade foi a Assembleia Legislativa dando um recado para o governo faça alguma coisa flexibiliza e o que que ele fez o filho mimado da agronômica vetou meu projeto mas teve outros projetos aqui de serviços essenciais que foram sancionados sem problema nenhum pode passar ali o PL que eu concordo com todos atividades religiosas transporte coletivo urbano municipal intermunicipal serviços odontológicos práticas de atividades físicas de exercício físico serviço de alimentação como restaurante lanchonete padaria similares pode passar teve um lá que foi um pacotão comercialização de alimentos atividades industriais atividades de segurança segurança pública e privada telecomunicação internet praticamente tudo sou a favor de todos mas o PL 0 316 ponto C 2020 atividade dos setores de fese e eventos do deputado Gessé o filho mimado da agronômica vetou eu preciso saber se o problema é com o Gessé ou com o pessoal dos eventos e feiras que estão passando necessidade eu quero saber qual é a do governador Moisés se o problema é com as pessoas dos eventos das feiras não estou dizendo para abrir tudo mas que flexibilize e oportunize como todos estão tendo a sua oportunidade estão passando necessidade estão passando fome porque fizeram a vida inteira só isso não é assim de uma hora para outra e meia a pandemia se reinventar porque está lá na agronômica ganhando dois salários está lá gastando mais de dois milhões aí não se preocupa com as pessoas mas veta o meu projeto e o pior tem a última imagem a desculpa é que não se pode dizer que determinada atividade ou serviço deverá sempre ser autorizado ou ser proibido de funcionar tal conclusão depende de inúmeros fatores que podem se alterar a cada dia tais como o número de óbitos quantidade de leis de UTIs disponíveis etc mas por que os outros não? por que todos aqueles que eu mencionei não? porque é do deputado Gessé Lopes moleque moleque governador moleque não tem capacidade e maturidade para poder lidar com a oposição aqui nessa casa em 2019 acho que 20 também eu fui o que mais votou com o governo mesmo tendo as minhas divergências com ele porque o mais importante são os projetos de Santa Catarina não quero saber de oposição por oposição nunca fiz isso aí vem o governador por duas oportunidades faz essa babaquice aqui moleque é isso que tu é governador nós vamos derrubar esse veto vai ter que engolir porque passou aqui por unanimidade porque passou aqui por unanimidade moleque mimado é isso que tu é obrigado presidente não havendo mais oradores inscritos nas bancadas esta presidência suspende a sessão até as 16 horas para que nós possamos fazer a ordem do dia deputado Silvio Drev eu sei que eu não estava aqui na hora do do horário dos partidos não sei se alguém usou o horário dos progressistas o seu horário foi utilizado pelo nobre deputado Rodrigo Minuto que utilizou o horário do do mas o Rodrigo Minuto não era o PDT vossa excelência deputado mas houve aqui a informação que nós temos é que o deputado Nazareno cedeu o espaço para ele então está conferido bonita gravata senhor deputado Silvio está suspensa a sessão até as 16 horas para teremos a ordem do dia deputado sargento Lima só pela ordem porque eu não queria não quis interromper o deputado Jessé Lopes para falar desse desse veto esse é aquele que nós então eu vou fazer o seguinte deputado eu vou lhe dar dois minutos e 30 segundos que foi o tempo que restou da fala do deputado Jessé tranquilo é rápido é rápido dois minutos e 30 segundos só para reforçar o seguinte quando nós trouxemos esse assunto aqui nós conversamos né do que que é uma feira do que que é uma feira de negócios do que que é uma eu já estou ficando rouco de explicar isso nas redes sociais explicar para todas as pessoas movimentam bilhões no estado de Santa Catarina todo ano só afirmar que 500 milhões em Joinville isso é uma feira o sujeito ele não entra ali como disse o Jessé por que que é um moleque despreparado porque não sabe a única feira que conhece aquelas quermesse que tem pescaria barraquinha do beijo maçã do amor eu acho que o cara acredita que isso seja feira visitem as feiras as feiras de negócios as feiras moveleiras no estado feira de cerâmica a feira de feira imobiliária em Blumenau FENABT pelo amor de Deus o sujeito não entra nem com o CPF dele ele só entra com o CNPJ o cara desembarca do aeroporto entra lá dentro faz uma compra que pode mudar consideravelmente a arrecadação do município e do estado naquele ano ali e vai embora para a terra dele mas vem o representante vem ele vai para esse tipo de feiras eu estou tentando entender até agora o porquê do veto disso aliás eu sei o porquê porque é pessoal foi pessoal isso aí quem não conseguiu quem não consegue enxergar isso mas as pessoas que estão sendo prejudicadas estão enxergando estão enxergando estão enxergando e por isso que a gente vem na tribuna e fala olha o meu o meu projeto ele foi vetado pelo governador para saber que não foi falta de a gente tentar explicar aquilo que é óbvio para um sujeito para uma equipe por isso que eu disse desmonta esse números que possam ser alterados do dia para a noite é uma coisa de opinião o sujeito pode amanhecer lá o secretário pode chegar amanhã e achar que o mundo vai acabar na semana que vem como já anunciou isso em outra oportunidade e pronto e fecha as portas fecha as portas de um negócio promissor que dá lucro conte comigo deputado conte comigo como eu digo que seja dois malucos aqui o tempo todo falando sobre isso aí porque não vai nós não vamos permitir que isso fique pelo menos descoberto é encoberto ainda tem que saber quem que votou porque que votou por isso que a gente pede no painel a gente mostra o veto tem que ninguém mandou montar depois que monta tem que aguentar os pulos obrigado o pessoal está animado hoje né deputado Júlio está suspensa a sessão por sete minutos até as 16 horas vai 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 vai